Recentemente, a TV do Caris teve na Hemominas de Ponte Nova para mostrar a importância da doação de sangue, principalmente nesta época do ano. Durante o carnaval, geralmente há muito uso de sangue. Portanto, assim que a folia acaba, é hora de reforçar o estoque. O objetivo dos bombeiros é salvar vidas. Doar sangue é mais um meio de cumprir essa missão. A ideia é a gente poder ajudar de outras formas também a sociedade, mostrando que o Corpo de Bombeiros está presente neste momento. A gente vê nessa época de carnaval que tem muitos acidentes automobilísticos, o banco de sangue precisa de realmente essa reposição. E acho que a gente pode contribuir. A gente também tem uma responsabilidade social muito grande, as pessoas acabam seguindo os nossos passos e a gente tem que dar esse exemplo positivo. A gente salva a pessoa que está lá presa nas ferragens, que sofreu acidente, e depois ela precisar de sangue, a gente também está aqui para doar sangue. Vamos fazer o serviço completo. É um gesto, para mim, muito nobre. A nossa intenção é sempre incentivar a população, outros órgãos, empresas, enfim, a estar sempre incentivando, porque isso é um jeito que salva, uma atitude que salva muitas vidas também. A população está sempre precisando. Então, a nossa intenção é estar aqui e voltar mais vezes para sempre apoiar a população no que for preciso, não somente atendendo ocorrências, como esses gestos também que salvam muitas vidas. Para a gerente administrativa do Hemominas de Ponte Nova, o gesto dos bombeiros incentiva a doação de outras pessoas. O Corpo de Bombeiros, os profissionais do Corpo de Bombeiros, são formadores de opinião. Eles salvam vidas. E depois do Carnaval, que muitos acidentes acontecem, infelizmente, aumenta o uso de sangue nos hospitais para salvar a vida dos pacientes. É um excelente exemplo para eles doarem sangue, mostrando a importância de manter a vida, de salvar vidas. E também um exemplo para a população, que o ideal seria que cada pessoa sadia doasse sangue, pelo menos duas vezes ao ano, para não faltar sangue para ninguém. Hoje, nove bombeiros fizeram a doação. A ideia é que eles venham mais vezes durante o ano. A gente sabe que de dois em dois meses, a 160 dias, a gente pode doar no máximo quatro vezes por ano. Muitos dos meninos já são doadores. Temos aqui, dos nove que estão doando hoje, três estão doando pela primeira vez. Tenho certeza que eles vão continuar. Os outros já doam frequentemente. E a gente vai continuar esse trabalho aí, de apoio à população, em tudo que for necessário, em tudo que for possível. Se você quiser seguir o exemplo dos bombeiros e ir doar, preste atenção nas orientações da Luciana. Qualquer pessoa pode doar, desde que tenha boa saúde, idade de 16 a 69 anos, que pese acima de 50 quilos, que tome café normalmente antes de vir, e apresente um documento oficial com foto, que pode ser carteira de identidade, ou carteira de trabalho, no ato da doação. A Hemominas funciona para doação de sangue, de segunda a sexta, de 8 às 11h30. E fica no bairro Esplanada, na rua Carlos Gomes, número 17.